E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Graças a Deus! Antes de tudo aí, não se esqueça de se inscrever no canal aí, pra fortalecer o nosso canal aí. Você que não é inscrito ainda, não se inscreva aí no canal pra tá dando tanta força pra gente aí. Hoje vamos falar sobre capim açougue, BRS, capim elefante. Vamos tá falando aí alguns pontos positivos desse capim, do capim açougue. O capim BRS. Ele tá dando alguns pontos positivos aí pra você plantar esse capim. Então vamos lá pro vídeo. Primeiro ponto positivo desse capim aí, é que ele é um capim que ele cresce muito rápido. Então, é um capim que ele tem um crescimento rápido. Então você plantando esse capim aí, 90 dias você já pode fazer o primeiro corte. E depois do primeiro corte, nos 50 dias você já pode tá cortando esse capim de novo, após a rebrota. Isso pra tá servindo no coxo. Pra tá fazendo uma silagem, aí você precisa de um tempo maior. Que é um tempo de 70 dias. Outro ponto positivo desse capim aí, é que ele rende bastante. Você planta aí um pedaço pequeno e você vai ter uma produtividade grande. Você vai ter uma quantidade grande. Porque ele é um capim que dá procria. Então você planta uma muda. E dessa muda vai dar vários pés. E ele cresce. Fica com 4 metros de altura. Então ele dá bastante massa verde aí pros seus animais. Outro ponto positivo dele, é que ele é um capim que ele resiste a temperaturas quentes, ambiente quente. A regiões mais secas. Aqui sim, como essa região nossa aqui do Vale do Jaquitinhonha. Que é uma região seca, uma região quente. Então ele resiste a essas altas temperaturas. Resiste a lugares mais secos. Então você plantando esse capim aí na época das chuvas, quando chegar na época das estiagens, você vai ter pasta aí pros seus animais. Ou então você pode estar fazendo o processo de gotejamento. Você planta ele usando o gotejamento. Que sai muito bem também. Outro ponto positivo desse capim aí, é que ele é um capim rico em proteína. Um capim que tem bastante proteína. Então é um capim que vai encaixar bem aí na alimentação dos seus animais. E os animais gostam muito. Ele é muito rico em proteína. Outro ponto positivo desse capim aí, é que é um capim que não tem dificuldade pra estar fazendo uma capineira aí. Porque ele sai muito bem, praticamente em qualquer terra. É raridade uma terra que esse capim não sai. É um capim que não precisa de... Você tá tendo muito manejo, tá colocando muito adubo. Eu aqui mesmo coloquei só adubo de faca mesmo. Adubo de boi, que é o esterco. Então, é um capim que não precisa tá tendo muito assim, aquela coisa, né? Quebrando a cabeça pra tá tendo uma boa produção. Basta você ter umas boas mudas aí, como eu falei em outro vídeo aí, como plantar. E você vai ter um bom capim. Outro ponto positivo desse capim é que esse capim não faz mal pros seus animais. Então, às vezes a pessoa tem medo de plantar o capim aí, e o capim fazer mal pros animais. Não, esse capim é ótimo. Eu recobrindo. É um capim que você pode tá plantando aí pros seus animais. Que eles vão tá sentindo super bem. Seja cavalo, ou vaca leiteira, ou boas em confinamento. Pode tá plantando que você vai ter um bom resultado. E como eu já tinha falado lá no começo do vídeo. Acho que uma das maiores vantagens, as duas maiores vantagens dele é que ele rende bastante, né? Você planta uma pequena propriedade e você vai ter uma quantidade boa. E outra coisa é a questão de ele suportar, né? Regiões mais secas. Às vezes você planta aí e não tem muita água pra tá molhando. Mas você tem um pouquinho ali, um gotejamento. Você consegue manter esse capim. Então, você planta na época da chuva. Você vai conseguir ter uma boa capineira aí. Decorrer que chover, ele vai crescer. E quando chegar a época da estiagem, ele já vai tá num tamanho de corte. Um tamanho bom. E vai ter uma boa rebrota. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado a vocês aí que acompanharam o meu vídeo. Que Deus abençoe todos vocês aí. E se inscrevam no canal. Vamos tá trazendo mais vídeos aí. Sobre capim, sobre a horta, sobre várias plantações aí. Beleza. Muito obrigado. E aí E aí